A estrela da alma no céu desponta E a lua anda tonta com o tamanho esplendor E as pastorinhas, pra consolo da rua Vão cantando na lua lindos versos de amor Lida pastora, morena da cor e magdalena Tu não tens pena de mim Que sofro tanto sem o tempo Lida criança, tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar A estrela da alma no céu desponta E a lua anda tonta com o tamanho esplendor E as pastorinhas, pra consolo da rua Vão cantando na lua lindos versos de amor Vão cantando na lua lindos versos de amor